Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo incrível, aqui no vídeo de hoje a gente vai testar o Sea of Stars, a demo que está disponível aí na Steam, e esse daqui é um jogo, salvo engano, dos mesmos criadores do Chrono Trigger, que é um joguinho que fez muito sucesso da Square lá em 1995, que ainda pretendo zerar aqui em live no canal, a Square relançou até o Chrono Cross recentemente, mas o remaster não ficou muito legal, a gente vai estar jogando aqui, eu peço que você se inscreva no canal, muito importante que você se inscreva aqui no canal, para que a gente continue crescendo, dá o like se você gostar do vídeo, A gente está fazendo live agora na Kik, e eu peço que você se inscreva lá também, kik.com.br, e se você puder ajudar o canal lá da Kik, eu preciso de 20 subs, para a gente poder monetizar a hora de live streamada lá, então se você quiser dar uma moral no canal, vira membro lá na Kik, porque isso traz muito ânimo, para a gente fazer nossas lives aqui, jogando, trocando ideia, e a gente está partindo para a parte final do Diablo, para depois, provavelmente, começar o Final Fantasy XVI, beleza? Também me segue lá no RB Computer, acessa aí a nossa loja de pescismo, RB Store, e é isso aí, sem mais delongas, vamos lá, dar uma olhada no Sea of Stars, e torcer, é claro, para que seja um grande jogo, eu tenho quase certeza que é. O Sea of Stars tem dois protagonistas, escolha quem vai liderar o grupo, isso pode ser alterado mais tarde, e não afeta na história, então a gente tem o Dançarino das Lâminas, nascido no solstício de verão, a trilha, o Caminho do Deus Guardião Solém, e tem a Valéria, uma monja nascida no solstício de inverno, vamos jogar? Eu sempre jogo com um homem, vamos jogar com a Valéria. Fala sério, foi demais, Gorr! É, que viagem, né, o voero ancião não estava exagerando. Então o eclipse será em breve, e ainda nem chegamos perto da Ilha Espectral. Duvido que a gente ache um navio nessa altitude. Vamos descer então, afinal é o único caminho para seguir. A trilha sonora desses jogos, sempre são trilhas sonoras marcantes, é uma característica desses RPGs. Bom, eu não quero começar reclamando isso daqui, não é uma reclamação jamais, mas cara, como eu gostaria que esses caras aqui dessem uma subidinha de leve na câmera. Só isso, cara, só isso, porque a gente pudesse enxergar melhor o cenário. Mesmo adendo que eu fiz com o Diablo, e eu venho fazendo em tantos jogos, a gente tem a televisão gigante, e a gente não consegue observar cenários maiores. É sempre a tela fechada nos bonequinhos. Mas vamos lá, tá muito bonito, né, cara? Muito bonito. Vamos lá. Não pode vir por aqui. Ou pula. Ah, ela pula. Pula e sobe, maneiro. Tem uma folha aqui. O jogo tá rodando em 4K. Contudo, no máximo, né, isso não faz muita diferença aqui nesse jogo, que eu acredito que seja um jogo bem levinho. Tá me lembrando muito... O Breath of Fire. Não sei se vocês jogaram. Breath of Fire. Que a gente chama de Breath of Fire, que eu não era pequeno. Vamos ver ali embaixo, provavelmente já vai ter um combate, né? Vamos ver o menu. Cara, esses jogos aqui, tipo assim, é você voltar no tempo, né? Volta no tempo. Pô. Eu sei que hoje em dia pra gente é muito difícil, né, cara? Porque a gente tem tantas atribulações, né, na vida. Mas, cara, não tinha nada melhor do que você chegar em casa... Depois do colégio, assim, jogar um... Suicuda, um Star Wars, assim. Vamos ver como é que é esse combate. A musiquinha, a musiquinha lembra o Mega Man, né? Ficou vulnerável. Ele bate com o escudo, gordinho. Caraca, quase matou o boneco, cara. Filha da puta. Vamos lá. Nutrição, lança uma refeição para um amigo. Se eu consigo dar em mim mesmo. Maneiríssimo. Desde que esses caras anunciaram esse jogo, eu tô esperando já há muito tempo, cara. Quando eu vi que os caras tinham a ideia de fazer isso aqui... É um jogo que eu quero zerar em live, com certeza. Tá muito bonita a arte do jogo, cara. Eu podia levantar um tiquinho só a câmera. Só um tiquinho. Acho que eu vou entrar lá no Kickstarter dos caras e falar assim... Cara, pelo amor de Deus. Levanta essa câmera. Aproveitem e coloquem aí nos comentários se isso atrapalha vocês. Se vocês acham que seria melhor a câmera um pouquinho mais para o alto. E já dá o like aí também para ajudar. Se você não é inscrito, se inscreve aí. E se você já é inscrito, já deu o like e vira membro, porra. 2,99 para ajudar o canal, cara. Custa nada. E a gente fica feliz pra caramba, né? Não ganha porra nenhuma. O YouTube leva tudo. Mas a gente fica feliz... De ver que o canal tá cheio de membro. Temido o level design. Batata. Após algumas aventuras, nossos heróis chegaram ao litoral. Na cidade portuária de Brisk, uma tripulação pirata prometeu levá-los à Ilha Espectral. A tempo do Eclipse. Com uma condição. Não acho que vocês tenham outra opção. Mas fazer um acordo com piratas... Eles até parecem legais pra mim. Ah, o maluco é cego, né? Tem um... Olho cortado. Tá, vamos ver o que vai dar. E muito legal também que os caras tenham colocado a legenda em português. Porque... Lost Spear... I.M. Setsuna... Esses jogos que a Square lançou... Não tem... Tradução em português, né? São todos em inglês. A tripulação da Capitã Kiosh voltou. Pela cara deles, parecem estar mais determinados do que nunca. Isso daqui que eu falo de todo RPG hoje em dia... É, mas... Tipo assim... Os caras falaram que tudo bem. Eles vão... Acertar algumas coisas, né? Mas, por exemplo... Esses personagens podiam estar se mexendo. Estão todos parados, ó. Sei que é só uma demo e tal... Mas tem que sempre tomar cuidado, né? Nem é novidade pra mim, já que eu praticamente inventei isso. É... O que eu falo... É... Tipo assim... Quando você chega nos lugares, nos RPGs hoje em dia... Você não tem vantagem de falar com ninguém, né? Nesses joguinhos aqui era muito maneiro, cara. Você... Eu vim e falava com todo mundo pra ver o que as pessoas estavam dizendo. Se quiserem ouvir uma história sinistra... Acendam uma fogueira e eu te acompanho. Olha só quem tá aqui. Yoland, o acordo é esse. Se não derrotarem o Valtroid na queda de braço... Temos algo pra ser recuperado. Depois a gente leva vocês pra Ilha Espectral. Palavra de Pirata. O que me dizem? Aceitamos. Olha a queda de braço. Valtroid é com você. Quem é a Valtroid? Deixa comigo. Vocês são fortes demais. Não seria justo. Não tem coisa mais legal do que uma queda de braço com o Pirata? Tá, mas pega leve com coitado. Capitank. Cadê o Valtroid? Ah, Valtroid é o carinha ali, né? No 3. Será que eu tenho que apertar alguma coisa? Porra. Trapaceira. Trapaceira. Foi mal. Perdi a parte que a gente decidiu que a camisa mágica não vale. Lamento a minha guarda é da capitã. Ele não gostou. Essa vai ser minha melhor história. Sorte de vocês que não discutimos os detalhes. Agora que já perderam o desafio, que tal a gente conversar sobre aquela tarefinha? A North Brisk fica o laboratório abandonado de um antigo mago. O lugar está fechado há séculos, mas dizem que ele guarda uma moeda do Pacto de Morte Viva. Por que você a quer? É um artefato poderoso. O morto vivo pago com ela é forçado a cumprir ordens. Vou usar isso pra... Ah, tá. Censurado contra spoilers. Maneira. Tá, mas como vamos entrar? Foi o medo que afastou os intrusos todo esse tempo, mas vocês parecem capazes de se virar em batalha. Então não deve ser problema. Minha tripulação não lutará, mas te ajudará a entrar. Um pouco de magia deve resolver. Vou abrir o caminho até o laboratório abandonado. O nome chama Kenathan. Espera, você não vem junto? Vou ficar aqui fazendo os preparativos da nossa partida. Pegue a moeda do Pacto de Morte Viva e me encontre nas docas. Yes, Captain. E Yolande, Valtrade e Kenathan entrando na barca. É, eu sei que ia ficar muito boneco, né? Eu nunca gostei desse esquema do bonequinho entrar em um dentro do outro. Vamos ver se ela fala mais alguma coisa. É, eu nunca gostei muito dessa parada, mas... Eu tenho todos os joguinhos desse, né? Cidade Portuária de Brisk. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá. A arte do jogo... É muito bonita, né? E essas musiquinhas aqui, cara... Depois você vai estar cantando. Não, e depois de um tempo você vai estar cantando. O oceano sempre traz sonhos e enganos. Gostei da personagenzinha da Valéria. Né? Quando eu for jogar, eu vou jogar com ela. É doido como um bonequinho assim consegue ser mais carismático do que muito personagem que o Nego faz hoje em dia, né, cara? Ah lá, é muito Chrono Trigger isso aqui. Boas-vindas. Interessados num equipamento novo? Tampa de pedra, cinto do poder. Vender filé com erva. Isso aqui é tudo pra encher o sangue, né? Que eu tenho. Lamento, essa área é restrita na versão demo. Estante saída, que tal eu comprar meus legumes frescos? Tenho 174? Dá pra comprar aqui. Batata nutritiva e fácil de cultivar. Uma refeição rica em carboidratos. Vamos comprar porque deve ser pra encher o sangue, né? Filé com ervas. Ah, não. Esses pratos aqui, é... Deve ser pra encher o sangue. É sempre bom ter grãos à disposição. Eles combinam muito bem com os outros ingredientes. Tá, então tem um sistema de combinação pra fazer comidinha. Deixem aí nos comentários também se vocês jogaram o Chrono Trigger. Eu joguei várias vezes, mas eu não zerei. Eu joguei ele em 97, alguma coisa assim. No emulador. E eu acompanhei muito de um amigo meu jogando. Um amigo meu zerou o Chrono Trigger. Mas eu nunca zerei. E o Chrono Cross, eu joguei bastante também. Mas também não zerei. São dois jogos que eu gostaria muito de zerar. Cidade portuária de Brisk. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, a gente tem que ir talvez pra barca, né? Vamos acampar pra ver se aquela menina aparece. Vamos ver. Ah, apareceu ela. Vamos ver. Ah, todos os caras ficam aqui, ó, no acampamento, ó. Não temam, aventureza. O caminho até o laboratório abandonado vai se abrir. O nome chama Kenetan. Ar fresco e uma missão digna são tudo o que eu quero nessa vida próxima. Nessa o quê? Ali errado, ali, eu acho. Aqui, provavelmente, pra salvar. Estão prontos pra me abrir uma passagem? Um gordão. Esse lugar é incrível. Espero que Malcom Mood esteja bem. Vamos ver o que ela vai falar. Querem que eu leia uma história? Só tem uma até agora, mas é meio assustadora. Queremos ouvir. Olha a música. Foda, né? Dentre todos os feitiços e encantamentos conhecidos, poucos são tão temíveis quanto a maldição do Vespertini. Essa história começa há séculos atrás, quando um certo grupo de piratas dominava os mares. Stormcaller era o nome do capitão do navio. Ele era o mais poderoso mago do vento que o mundo já viu. E a navegadora Hortense continua sendo até hoje a melhor marinheira já conhecida. Dizem que, graças ao talento de Hortense e a magia de Stormcaller, o navio deles era mais veloz que a luz. A tripulação viveu muitas aventuras e acumulou incontáveis riquezas até que, um dia, o inevitável aconteceu. Hortense, cuja grande paixão era a música, anunciou que pretendia abandonar a vida de pirata. Stormcaller, que sempre acreditou que a tripulação deveria permanecer unida, recebeu a notícia da partida dela muito mal. Indignado, ele parou de conjurar ventos para enfurnar as velas e manteve o navio parado bem no meio do oceano. E vamos continuar aqui, disse ele, até a nossa navegadora tirar essa ideia absurda da cabeça. Mas Hortense já tinha tomado sua decisão. Dias se passaram. Eles ainda brigavam enquanto a tripulação implorava por uma solução. Primeiro, a paciência de todos se esgotou, depois a comida e, por fim, a água potável. Então, um dia, após o acaso, os piratas, desesperados de fome e sede, rebelaram-se e fizeram o capitão andar na prancha. Enquanto afundava nas águas, Stormcaller amaldiçoou a tripulação, conjurando uma prisão eterna. No Mar do Pesadelo, ele invocou uma tempestade mortífera que os atormentaria eternamente. Ao longo dos séculos, os tripulantes se enlouqueceram nessa prisão medonha, até que restou apenas Hortense. A batalha continua no Mar do Pesadelo até hoje, com o ódio de Stormcaller contra a pura determinação da navegadora. Alguns dizem que a pura de Stormcaller um dia afundará o navio. Outros acham que ela acabará cedendo diante da indomável Hortense. Reza a lenda que ela tem uma breve pausa diária, por alguns segundos apenas, no exato horário em que a maldição foi lançada. Desde então, muitos marinheiros e pescadores alegaram ter visto o lendário navio fantasma que aparece no crepúsculo. Eles o chamam de Vespertini. Embora alguns fiquem tentados a embarcar no navio atrás de tesouros, a maioria evita navegar no crepúsculo, com receio de acabar no Mar do Pesadelo. Enfim. Cara, eu tenho certeza quase que absoluta que essas histórias aqui devem estar no jogo. A gente deve poder em algum momento acessar, tipo assim, vai ver um navio, o navio vai aparecer secretamente no crepúsculo e tal, na hora certa. Tipo, na hora tal, você tem que ir até tal lugar para você poder ver o navio. Olha aqui como é que a sombra está maneira, a sombra dinâmica. Caras, eu não quero ver muito aqui do jogo, só queria ver mesmo como é que estava a arte, quem eram os personagens, como é que estava a música, como é que é o esquema de combate. Eu ia jogar esse jogo aqui de qualquer forma, mesmo se não saísse a demo, a gente ia jogar. Mas essa aqui é bom, essa demozinha aqui, é bom para a gente dar uma olhada e a gente empolgar, criar o hype no jogo. Porque tem tanto jogo ruim aí sendo lançado, cara, quando a gente vê uma pérola dessa daqui, a gente tem que glorificar de pé. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui para a gente não ver mais muita coisa do jogo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, dêem o like no vídeo, me sigam lá na Kik, kik.com.br louco baltar. Quem puder virar, sube lá para tentar me ajudar a monetizar o canal por hora de live. Eu agradeço muito. Me sigam também na Twitch, se você quiser ver na Twitch, se você quiser ver no YouTube, a gente está fazendo as lives em todas as plataformas. Embora seja proibido na Twitch, né? Então, dá essa moral aí, se puder virar membro aqui no canal por 2,99 também, para ajudar na autoestima do streaming. Acessem nossa loja, rbhistoria.net, sigam lá o canal de Pecismo, o rbcomputer. O vídeo não ficou muito grande, né? Porque as pessoas não assistem vídeo grande. Mas acho que o intuito do vídeo era... Foi... Que era mostrar como o jogo está. Eu acho que foi cumprido, né? O objetivo do vídeo foi cumprido. Então, agradeço a todos. É nóis. Tamo junto. Um grande abraço. E se preparem, porque nas lives a gente vai ler todas as historinhas de terror da menininha aqui. Tix. Até a próxima. Fui!